Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E aí galera, há uns dois dias atrás eu trouxe um vídeo aqui, vocês gostaram Falando sobre alguns spoilers da terceira temporada, sobre as águas baixando E aqui, só por esse mapa já conseguimos ver as águas baixando, olha aqui Aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro, aqui tá mais claro ainda, tá vendo? Olha, já dá pra ver que as águas realmente por aqui estão baixando Mas eu quero mostrar pra vocês alguns lugares que estão aparecendo coisas que não apareciam Como por exemplo o Drive-In, o antigo Drive-In, olha ali, daqui já dá pra ver, olha lá O telão, cadê o Drive-In? É aqui mesmo É aqui mesmo, é aqui mesmo Ali, olha, você só via a pontinha do telão ali em cima E agora você tá vendo as barreiras do telão, as paredes ali, tá vendo? Do Drive-In, ali, olha Também as margens estão maiores, você consegue ver, olha Aquelas ilhas ali não existiam, tá vendo? Essas ilhas aqui, olha Desse jeito aqui elas não existiam Ali, dá até pra ver uma parte mais molhada aqui, ó Nessa ilha, olha lá Vou cair aqui nela pra vocês verem Olha galera, a água já baixou tanto que a gente consegue entrar na casa Olha como é que ficou a casa Tá cheio de planta Olha os vasos caídos de planta aqui Vamos entrar aqui pra gente ver Olha as cadeiras todas viradas É, até que aqui tá Tá tranquilo As águas balançando, elas estão baixando realmente Não dava pra gente chegar aqui, olha A gente só via o teto, lembra disso? Vocês chegaram a jogar? A gente só via o teto aqui, a planta caída Já tá dando pra ver algumas coisas aqui, olha Ah, dá pra ver o banco agora O telhado ali Olha lá, a vegetação lá em cima Ah, vamos lá em cima, vamos lá em cima Olha os carros todos virados aqui embaixo A gente já consegue meio que ver, tá vendo? Cara, aquela casa Essa casa não tava aí não Tava? Eu acho que não tava não Eu não lembro dela Vamos subir aqui Vamos subir aqui pra ver o meu fogo Esse aqui tudo tava debaixo d'água Tudo Tudo 100% debaixo d'água Olha A vegetação aqui em cima não tinha Olha, já criou até umas algazinhas Umas raízes, sei lá, né Uma parada assim aqui também, ó Bizarro, muito bizarro Cara, essa casa não existia aqui Se eu não me engano Eu acho que ela veio, né Acho que ela é uma casa flutuante Pelo que tá parecendo Essa ilhota aqui não existia Olha só, as margens estão maiores Olha, tá vendo? Olha, você já consegue ver o telhado De algumas coisas Então, quer dizer, as águas no Fortnite Estão baixando realmente Conforme aquele camarada tinha realmente dito E eu vou fazer um vídeo aqui Que tem uma outra coisa Que eu postei no meu Twitter Mas eu não trouxe o vídeo ainda Eu vou fazer um vídeo Pra gente poder ir atrás Mas eu tenho que fazer rápido Antes que acabe E é um negócio bem difícil Bom, é isso Só queria falar pra vocês Que realmente se concretizou O que o cara falou O spoiler do cara O cara estava certo E as águas de Fortnite Estão começando a baixar Vamos dar uma olhada aqui A gente consegue ver outra coisa Quer ver? Olha, não dá pra gente ver Essa casa toda, não A gente só via um pedacinho E o resto tava tudo debaixo d'água Olha ali Também Por que que tem uma bomba de combustível aqui? São os novos desafios, né? Vamos lá Eu vou fazer daqui a pouco pra vocês Mas vamos ver aqui Olha, a gente não conseguiu ver Essa fábrica, tá vendo? A gente só via lá em cima E até um pedacinho Agora a gente já consegue ver A fábrica mais Até um pedacinho aqui Desse pedaço da fábrica Tá vendo? E isso aqui é bem alto É bem alto mesmo Então quer dizer As águas realmente estão baixando É isso aí, galera Foi um videozinho rápido Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreveu no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Falou? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Tchau E aí E aí E aí E aí